O Natal está chegando e a promoção que Tapes esperava já começou. É o Natal premiado Costa Doce. A cada R$ 50,00 em compras nas lojas credenciadas, você concorre a um Fiat Palio zero quilômetro e uma moto Yamaha Factor. Em virtude do aniversário de emancipação no município de Tapes, nesta sexta-feira, os serviços públicos municipais não devem trabalhar. No início da semana, o prefeito municipal assinou um decreto alterando a data do ponto facultativo para este dia 18 de dezembro. Serviços básicos, como o Hospital Nossa Senhora do Carmo, não sofrerão alteração no atendimento.